Isso? É, tô gravando. Vai lá, vai lá, tô segurando, vai lá. Uhul! Olha, meu bem, olha a cena aí. Olha o barulho do mar. Guarda pra vocês, olha você, o barulho do mar. Oh, que lindo. Olha lá, olha lá. Olha o poste de Copacabana. Olha aí, ela vai molhar você. Vai molhar você. Ih, vem pro fundo. Molhou ele. Só pra aguentar o barulho. Agora eu vou ficar caladinha, só pra você ouvir o barulho. Olha aí. Molhou. Olha, olha o poste. Eu vejo que é encantado, com o barulho do mar. Agora, vocês vão ver o mar da Copacabana. Mar de Copacabana. Oito horas da noite. Oito horas da noite. Que delícia ver o mar. Precinho, bem. Ah, vem a onda, vem a onda, vem a onda. Agora, olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Eu tava copiando com a joaninha. Ah, joaninha, um dia eu trago você aqui, joaninha. Olha o velho fazendo xixi. Eu não sou o gato. Ah, vou lá na piscina. Vai deixar a menina rodar. Molhou. Vem, meu bem. A onda vai te pegar. A onda vai te pegar. Tem ela. Hã? Tá ficando maior, não tá? Tá lá. Oh, esse tá grande. Não vai molhar você. Ah, é. Tá ficando. Olha que delícia, né? Copacabana todinha iluminada. Eu tô tão vindo. Vai te andando. Não, não, espera. Eu também vou. Eu tô vivo sem você. Era eu. Um con, você vai me levar. Vamos lá. Chegou. Ai, dígido, meu amor. Vim escravo. Oh, bem grande Ixi, molhou tudo agora Come on, come on, come on, come in here